O Alzheimer é uma doença que ainda assusta e causa estranheza. Durante muito tempo, ela foi tratada como um mal da idade, caduquice, já que costuma apresentar os sintomas em pessoas idosas. No entanto, os sintomas vão muito além da perda da memória. De acordo com estimativas, existem hoje no Brasil cerca de 1 milhão e 200 mil casos de Alzheimer. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o médico geriatra, membro da Associação Brasileira de Medicina, Denis Milanello. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Tão Carlos. Tem uma idade para a pessoa apresentar os primeiros sintomas do Alzheimer? Assim, uma idade de corte não, mas a gente sabe que é uma doença que ela incide principalmente nas faixas etárias maiores, né? Então, a idade é o principal fator de risco. Quanto maior a idade, maior a chance de ter. Como no Brasil nós estamos vivendo mais? Isso, na verdade é um fenômeno mundial, né? Do envelhecimento populacional. Com isso, a gente já está tendo e vai ter cada vez mais uma epidemia de doença neurodegenerativa. Acomete mais homens ou mulheres? É um pouco controverso isso ainda, mas alguns estudos apontam mais para o sexo feminino. Tem alguma explicação para isso? Não, não. Assim, evidências mesmo de estudo mesmo. E, talvez, pela mulher, normalmente, tem uma expectativa de vida maior. Então, ela vive mais. Ela tem mais chance de desenvolver. Ou seja, os homens estão falecendo mais do que as mulheres, é isso? Isso, isso. Agora, os principais sintomas do Alzheimer, quais são? Normalmente, o quadro clássico, o paciente, ele apresenta um déficit de memória recente, que é aquela memória episódica do dia a dia, acompanhado por alterações comportamentais, né? Então, ele pode apresentar no início apatia, agressividade, intolerância, tristeza. E, normalmente, vem junto com o quadro de desorientação no tempo e no espaço. Então, é uma pessoa que começa a ficar mais repetitiva, ela perde seus objetos e pertences pessoais, ela começa a se confundir com datas, com compromissos, com eventos. Ela se perde em rotas ou trajetos habituais, locais que ela antes conhecia bem, ela começa a se confundir. E tudo isso, necessariamente, tem que causar um prejuízo na funcionalidade dela, né? Então, essas alterações cognitivas, elas acarretam uma perda de desempenho funcional. No dia a dia, então, ela deixa de fazer tarefas que antes ela conseguia fazer e agora começa a ter dificuldade. Voltando à questão, primeiro, que o senhor citou aí, dos sintomas, a perda da memória recente. Quer dizer, a pessoa com Alzheimer ou com tendência a Alzheimer, ela lembra do passado, mas não lembra do que aconteceu ontem. Por exemplo, ela lembra da infância, mas não lembra do que aconteceu ontem. É mais ou menos isso? Isso, principalmente nas fases mais iniciais, né? Assim, no início, essa memória episódica, que ela não é bem armazenada no cérebro. Aquela memória tardia está lá fixada, mas em fases mais avançadas dessa doença, a memória tardia também começa a ser comprometida. Agora, existe cura para o Alzheimer? Infelizmente, ainda não. Existem inúmeros estudos e andamento, né? Mas o que se tem hoje em dia, em termos de tratamento, eu costumo dizer que a gente visa dois objetivos com o tratamento do Alzheimer. O primeiro é para diminuir a velocidade de piora dessa doença. Então, a gente institui o tratamento medicamentoso para tentar preservar o máximo de tempo que a gente conseguir a autonomia e a independência do paciente. E a outra ponta é para ajudar no comportamento do paciente. No início, o paciente pode ter sintomas depressivos, ansiedade, alteração do sono. E o medicamento ajuda a melhorar essa parte comportamental. Então, assim, o tratamento tem esses dois objetivos. E a prevenção? É possível prevenir o Alzheimer? Então, efetivamente, não. Alguns estudos já se comprovam, assim, que quanto maior a reserva cognitiva que aquela pessoa desenvolve durante a vida, teoricamente, ela está mais protegida. Então, quanto mais leitura ela tiver, quanto maior a escolaridade ela tiver, teoricamente, ela está mais protegida. E a prevenção dos fatores de risco cardiovascular, diabetes, tabagismo, colesterol, auto, hipertensão, a prevenção desses fatores de risco também diminui a chance de ela vir até o Alzheimer. Dizem que fazer palavras cruzadas previne Alzheimer. É verdade? Assim, previne não, mas é uma forma de estimular o cognitivo dela, dela estar raciocinando, né? Então, todas as tarefas do dia a dia, leitura, jogos, quanto mais ela se fizer isso durante a vida dela, quanto maior o nível intelectual dela durante a vida, teoricamente, ela vai criando uma reserva cognitiva. Hoje, inevitavelmente, a gente vive e depende da memória artificial, seja no computador, seja na internet, nos dispositivos móveis. A gente também começar a dividir um pouco essa memória, ou seja, guarda um pouco lá, mas guarda um pouco na memória, contribui para prevenir contra o Alzheimer ou não? Não, acho que nada documentado, assim, com relação a isso. E a tal ginástica para o cérebro? O pessoal diz também que é uma forma de prevenir o Alzheimer. Tem fundamento ou não tem fundamento isso? Sim, sim. Tanto da parte de estímulo cognitivo, quanto da parte de reabilitação cognitiva. As pessoas com déficit de memória, ou já com Alzheimer em fase leve, oficinas de memória, que a gente chama, de reabilitação cognitiva. São treinos cognitivos para melhorar a memória, a atenção, em função de um termo que está bem agora falado, que se chama neuroplasticidade. O cérebro, ele tem alguma... Mesmo do doente com Alzheimer, alguns estudos apontam que ele tem a capacidade de absorver novas informações com treinos. Por isso, a terapeuta ocupacional faz bem, a psicóloga faz bem. E a importância da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, nesse momento dos primeiros sintomas do Alzheimer. O que as pessoas devem fazer quando a pessoa começa a aparentar esses primeiros sintomas? Isso. Assim, a abordagem familiar, né, no consultório do geriatra, é fundamental. É uma das prioridades nossas, né? A gente, eu costumo dizer em consultório que o Alzheimer não é uma doença do paciente, é uma doença da família, né? Então, a família precisa estar bem orientada com relação a isso. É preciso ter divisão de responsabilidades entre os familiares para não sobrecarregar só um cuidador. O ambiente tem que estar preparado para esse doente. Então, essa questão é fundamental. É bem abordada no consultório. E o médico especialista é o geriatra? Assim, eu sou geriatra, né? Eu conheço outros geriatras também. É uma especialidade bem acostumada e bem treinada para isso aí também. Muito obrigado. Bom dia. Tá, Joel. Muito bom dia.